Salve galera do Youtube, eu sou o Lusca e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, botaram o Zed contra a gente aqui no top, é um meetup bem esquisito, tá maluco? Zed contra a gente no top, eu acredito que seja a mesma coisa do dia sua, é mais andar pra frente e bater que matou, tá ligado? Zed não tem muito o que fazer nessa meetup, cara Mas antes disso galerinha, queria pedir humildemente o likezão de vocês, que vocês se inscrevessem se for novo por aqui E é claro, ativar o sininho aí pra tá sempre sendo notificado e pra você saber, mano, ó, sabe o vídeo tal coisa, isso eu vou assistir, isso eu não vou, tá ligado? Pra você tá por dentro dos bagunhos Zed é um tranquilo, no Nixki, o que é a jeito do Zed? Que tal olhar de perto? É, esqueci agora, a sombra Isso, o cara acabou de usar, mano É a sombra, mano, o Nixki do Zed consegue quebrar um pouco a gente, vai ser a sombra De resto, não tem muito perigo não, tá ligado? Morreu Pode fechar, pai, morreu Tem qual pra parar de apanhar os minions e 3, 2, 1 Zed, você é papel, Zed, você não troca, Zed Se esse cara vem que se chama o papel, mano, eu não entendo que a troca não é dele, tá ligado? Essa troca não existe Mas os cara ainda insistem, cara Os cara ainda insistem nisso Não importa o que eu sempre domino Voltar pra rota e controlar mais o farm Já tô com a vantagem de o kill, mas Dá pra fazer melhor o Rave O Zed, ele vai tentar me lutar sempre que eu tiver com muitos minions, mano Tá ligado? Sempre que eu tiver com muitos minions, ele vai tentar lutar pra me tomar dano Não só dele, mas também dos minions Porém Qualquer trocação que ele fizer aqui, ele vai de base Tomou Ele não ganha trocação comigo, mano Qualquer trocação ele vai morrer, tranquilo Ainda mais depois que ele gasta a sombra, tá ligado? Você está tentando mesmo? Zed, pra trocar, mano, precisa exclusivamente da sua sombra Sem a sombra Não vai Não importa É só esse baile aqui que vocês estão vendo Talento vencer jogos Ponto final Morreu de novo, Zed Boa Não morreu Nem precisava desse flash, ele já tava morto na verdade Eu fiquei com medo de conseguir chegar no Futamel Então foi bom sim Ninguém tem mim aqui, ó Tem Ana não Pode ver Eu destruir essa torre rapidão Eu sou É melhor chamar de viagem Fazer meu cutelo e vou puxar um pouco de armadura, mano Sempre ligado naquela Lux, porque aquela Lux pode chegar e fazer a corretora pra explodir logo A Lux escala muito o Letgrime e consegue dar IK em alguns personagens de batatinha, mano Então tem que ficar esperto nisso Evitar que você tome um IK Gostou dos meus tênis? Que tal olhar de pé? Eu sempre miro na garganta Eu sempre miro na garganta Eu sempre miro na garganta Eruu, dedão, eruu Limpar o Wave Se agora o ritmo do Juca é totalmente meu Ele vai voltar em 3, 2, 1 Outra não, morreu Burro pra caralho Teria o Tadus avançando e fugia, pô Eu não teria estacado Mas nem Talento desses jogos Ponto final É Azedou pra você, meu parceiro Azedou lindão Eu sou Eu sou Cavou o jogo pro Zed Correzinha Pegar essa vontade logo É melhor chamar de viagem Porque eu vou longe Inimigo Enfurecido Double kill o inimigo O inimigo está implacável Vou aqui Triple kill Os caras não entenderam que a Caitlyn está de coletora Morreu um aqui Um Morreu outro Se ele vai correr Ele não é besta Eu vou segurar esse milho aqui da base Eita Asqueiro Olha o dano Vou quebrar o pau rolando lá Jungle contra jungle no top 1x0 Tem que quebrar o mid, mano O foco é sempre quebrar o mid Porque o mid é uma rota muito atrasada Boa Todo mundo ficou Matar a Caitlyn Meu Deus Eu estava vendo 800 de gold Como eu estava dizendo O mid é uma rota Que se você não quebrar de aronga Se torna chato É melhor chamar de viagem Porque eu vou longe Ai Luiz Que é porque você não é chato, mano É uma rota muito visada, pô Todo mundo passa pelo mid É perto de tudo, tá ligado Então é uma rota bem chatinha Para você levar à torre Bem chatinha mesmo Descer um pouquinho Para esse dragão Tentar chegar a tempo Eu sempre pego na garganta Peguei esse dragão, bora Peguei esse dragão Eu vou com a Caitlyn, mano Aí eu tenho Ninguém foi Esse cara só olhou Só olhou Só olhou Só olhou Ai, ai, ai Não importa Eu sempre pego Três assassinos E um carry que dá muito dano Os caras simplesmente Deixa só eu de lutador Vai entender o que passa na cabeça Desse meu time, galera Vai entender o que passa, né Dez a nove Os caras não pinçam Vai entender, mano Tô aqui matutando Sabendo como é que a gente não consegue focar A Caitlyn na TF, cara Sendo que ela é a única que dá dano Nice, Zedoka Nice Eu não Eu sou Jogo Dead, você não brinca de me acompanhar, não, mano Estão atacando a torre do Mane Eu volto pro Schwiller Morreu Toma aí pra vocês Ó, deixei um kill ali na humilda Deixei um kill na humilda Só dei slowzinho De cantinho e se meti o pé Poderia até pé aqui Mas eu optei em Deixar pros amiguinhos Não importa o que eu sempre Da base A gente já puxou demais Pra levantar as rotas Que tão caindo Na irmã E a time Pensa, time Você está tentando mesmo Você tem que pensar, pô Meu É hora do show Deixei um kill na humilda Deixei um kill na humilda Eu não Eu tomo Tomou Um bom ramo Vocês tem dano, cara Mas É melhor trocar de Porque de batalha é meu Eu sempre miro na garganta Baronzeira Vambora, baronzeira, mano Agora não desista do objetivo No meio da luta, não Porque aí é triste Lança da morte Pra dancar a Keita Que eu não sou criança Eu sempre miro na garganta Tá ligado, não é o CTF Mas tem que pegar pelo menos Um AT3 Ou pressionar o máximo Que der, tá ligado Se não É pegar o objetivo em vão, mano Eu não sou Eu sou Enterrada É o meu E aquele que não acompanhou O time que não acompanha é por isso Pegar a visão do Aronga Tô jogando só de macro game agora Tô jogando só de macro game agora Até pegar pressão do mapa Posicionamento Acabou, pô O cara teve um micro game bom Macro Essa é consequência Isso, tchau Tchau, tia Aí acabou a luta pra eles O cara O cara Correu O fogabundo 8 barra 1, galerinha 8 barra 1 2 dragons Pro time 2 dragons Dragões bons Peguei essa aqui Que linda vacila Ela roda, cara Roda bonito Tem um inimigo Tá todo off mapa Percebi que tem 3 Aqui nessa série Três aqui Então os dois Tão lá de ángulo E lá Do top Fala aí, ó Caí lá É a cara de Janiketly Vindo Coisa boa Só eu pra ser otário Pra ficar, né Sou tão inocente Assim pra cair nesse bait Aliado eliminado Não importa o nada Eu sei Se eu eliminar as manhas Dragãozinho vai nascer de novo É hora do jogo Ancião agora, mano Ancião Cês tão ligado Só esperando aqui, galera É muito certo pra puxar alguém, mano Pra dar é flash Esse combo do é flash, galera É tão difícil, mano Que eu nem uso muito Calma aí, calma aí Achei a cara Esse de passiva a cara E você me deu Agora eu volto Eu não vou me notar, pai Só a cara Ele mata dois no meu time Só ela Os caras não se ligou Em quem deve focar E por que focar Tá ligado Os caras tem que tirar Essas pragas Que é ridículo, mano Estão focando o Caim Que atravessa a parede Corre Zed que foge A Caim Pelo menos acabou A sombra já era Matou Pelo menos a vez Mataram o Katelyn Então vou dar um descanso Zedão correu Mudar a base Vou olhar aqui Esses caras Tomei outro Do nada, mano Morri Caralho Que mole Opa, opa, opa Corre Tia Sai daqui Tia Caralho Pra correr, mano Pega só o Ivo Aqui na torre Opa Acho que a Katelyn Tinha vindo pelo lado Do nada, mano Ela sai me acompanhando Tava esperando a play É hora do jogo Ataquem o barão O time que ibaram Faltando poucos segundos Pro dinheiro do cara nascer Vai entender, né, velho Vai entender Vai embora Eu sempre vivo na garganta Caralho Caralho Fui estourar Ao mesmo tempo que eu E meu flash Foi tudo errado Os caras Em vez de ficar No canto Não Vai pra longe Tirando ainda Minha visão Dois por dois Só sai Ai meu Deus Onde eu fiz Caralho Galeria Vamos tomar virada Mano Tô até vendo A probabilidade Isso daqui Ser virada É enorme Cara Só matar Ah, pô Só matar Pô Uma cara Ih, gente Ai, o Diego Perdeu no smite Ai, meu senhor 9 barra 3 Time tomando virada É, pai Time De letra Esse cara Crescer Eu vou dar base Fazer antes de volta Esse jogo aqui Tá se tornando feio Pô Tô até vendo Tá se tornando feio Tentando feio Eu vou dar aqui Olha aqui Toma Tento feio Tento feio Tento feio Tento feio Tento feio Tento feio Que eu vou dar aqui Tento feio Eu vou dar aqui Obrigado, cara, né? Aliado eliminado É melhor trocar de emprego GG, GG, GG GG, GG, GG NÃO Aliado eliminado Eu sempre miro na garganta Ai, meu Deus É o putigão deles que não fazia play Bum Mas ela corre Aff, velho É o meu presente, cara Segurando base pra não tomar GG E os meninos puxando lá Mascarla Vai, vai, bá Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, likezão, se inscreve se é novo Por aqui, muito obrigado por assistir Beijão, tchau, tchau e até a próxima Fui! Tchau 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 Tchau